Galera, olha o que eu acabei encontrando agora, vamos ver se está aberto, parece ser um hotel ou um motel, parece que está abandonado, vamos dar uma verificada. Tem um lobuzão lá em cima, parece que está fechado. Tem um portão aberto aqui, será que esse aqui não está abandonado não? Não está abandonado, hein? Caraca, está abandonado. Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estava saindo hoje para ir atrás de uma lenda que foi meu passado e no meio da estrada acabei avistando esse local. Na hora eu já vi, parecia que estava abandonado e realmente está abandonado. Na hora eu achei que era um hotel, mas pelo que eu estou vendo parece ser um motel. Tem algumas numeração nos locais, eu acho que é um motel abandonado. Vamos fazer a exploração aqui e já vamos partir que tem uma lenda muito sinistra para eu conhecer hoje, mas não poderia deixar de perder essa oportunidade de estar conhecendo o local. Fazendo a exploração, como vocês sabem que eu gosto dos locais abandonados, assombrados. Não sei se aqui tem alguma história ou porque está abandonado. Então, avistei da beira da estrada, passa a estrada ali pessoal, passa a estrada bem ali ó. Ó, está vindo até uma carreta por aí ó, caminhão. E vi que o local parecia que estava meio estranho, ele está abandonado, então vamos lá para conhecer. E o portão está aberto, não sei se tem alguém aqui também. Vamos dar uma olhada aí galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom pessoal, vamos dar uma olhada aqui, aqui parece que é um quarto, uma suíte, alguma coisa assim. Tem alguém aí? Caraca mano, que quarto enorme. Tem alguém aí? Nossa, que doa. Olha essa porta galera. Cara, que frião. Já ganhei um dia, só de encontrar esse local aqui, já ganhei um dia galera. Tá tomando a mensagem aqui Aqui, aquele portão, galera, pelo jeito, ó, que tava fechado E aqui tem uma varandinha Cara do céu, que local, velho Que tamanho de quarto, galera, que tamanho de quarto Olha a janela, filho, que era, mano É de lado Só que aqui não tinha banheira, pelo jeito Vamos ver se tem banheira Aqui, aquele portão fechado Opa Bom dia Cara, olha essa cama aqui Uma arredondona Só que ali não tem banheira Devia ter algum espelho aí no teto É, galera O local aqui era um motelzão mesmo Nervoso, hein Não sei se pra lá tem suítes melhor Aqui tem a banheira Bom dia Bom dia Por favor, limpe o pé O baú tá tudo sujo Ó, esse quarto aqui tá mais organizado, galera Pode ser que tem algum morador de rua Que fica aqui no local, né Colocou aquele, limpe o pé Ou tem gente vindo fazer festinha aqui, né Vai saber Aí da porta não tem nada Ah, cara Ah, cara, olha aqui Isso aqui cê pede As coisas aí E cê coloca aí Que louco Tem um passarinho aqui Bom dia Oi Cara, ó Esse tem espelho E esse tinha ruim Quartão top em casa Esse aqui já era os mais, mais chique, né Tinha uma banheira Qual é o maior Tem uma fábrica, eu acho, aqui do lado Não sei se é oficina, fábrica, o que que é Bom dia, bom dia Censa Esse é mais simplão, galera Esse aqui é igual Aqueles outros que a gente viu Olha, se não tem banheira Ó, telefone Por enquanto aquele Aquele link que nós vimos agora É o mais top E Aquele é o mais top E o primeiro lá Parece que era maior ainda Só que não tinha banheira Cara, esse aqui tiraram até a cama Vamos lá Tiraram até a cama Vou ligar pra Daís E falar Daís Tô aqui no motel Manda uma foto pra ela Ah, aqui provavelmente era quarto de... Pra eu gostar até de funcionário Desse funcionário, eu acho Ou era de uma baela, né Quartinho baixa renda Sei lá Mas ó, aqui não tinha nem calçada Será que tava construindo esse local aqui? Não tinha nem utilizado Não tinha nem utilizado Olha, porque esse aqui parece que não foi utilizado Será que construído o local aqui? Cara, olha aí o tanto de monitor Televisão Talvez possa ser isso aí Talvez tava construindo o local Acabou tendo algum problema Alguma coisa assim E não chegou nem a ser utilizado Lugares abandonados, hein, pessoal? Possa ser que entidades Se a posse do local Mano, sem brincadeira Aparece sangue na parede, tá? Aparece que a parede tá cheio de sangue, cara Lugares assim que Que esteja abandonado, pessoal Muitas entidades Espíritos que esteja vagando Assim, da mais beira de estado Assim, ó Se aposta do local Pra vocês terem noção Do local Sensacional, galera Vou fazer uns stories aqui Tirar uma thumb Ainda que a gente estiver saindo Eu volto com vocês Bom, pessoal Vamos sair fora daqui do local Que hoje o dia É uma criança Pessoal, peço desculpa aí pra vocês Se eu estiver falando meio embolado Colocar um aparelho E fica um Um pouquinho estranho pra conversar assim É pouca coisa Mas Estou já me acostumando E agora? Caralho, onde que você sai? O local aqui É top, galera Vamos partir Bom, pessoal Parece que tem um lado aqui também, ó Vamos dar uma olhada ali, velho Provavelmente Ah, cara Aqui tem outro quarto Ui, cara do céu Já vi um elefante ainda Nervoso Bom dia, bom dia Bom dia Você está brincando Eu estava indo embora E estava esquecendo a melhor parte Tem alguém aí? Cara do céu Gente, isso aí Água daqui, ó Será que aqui era uma piscina? Ou uma banheira? Aqui sim é o Mais chique Mais top Isso aqui, ó Aqui é uma sauna Conelo Cara, eu estava indo embora E estava deixando o melhor Para trás, cara E parece que tem mais para lá Nossa Cê é louco, tio Que local sinistro, mano Caraca, velho Nossa Parece que tem mais um lá Vamos dar mais uma olhada Caraca, olha aqui Manu Mano, nem acredito Estava indo embora E estava deixando seguir para trás Elefante tão nervoso Simbora É o outro Deve ser igual Ó, cardápios Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Aqui parece que é igual àqueles outros mais simples. Mas será que era o outro? Acho que não, né, cara? Galera, acho que esses aqui devem ser tudo meio igual. Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma passada ali. Se tiver algum que é diferente... Peraí, tem um negócio diferente aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.